vou mostrar aqui uma técnica de enxertia de mesa que eu usei basicamente é colocar os enxertos enterrados em carvão aqui esse aqui é cinza de caldeira ou substrato também pode ser cobrindo a inteira ela não deixando nada para fora aqui já deve ter uns dois meses que está aqui tem uma que está sendo pra fora vou dar uma olhada no restante pra ver se além dessa brotou mais algum tirando aqui a cinza que está por cima dá pra ver aqui que a maioria está com uma começando as gemas brotar então creio que pelo menos umas 80% disso aqui consiga aproveitar alguma pode secar com certeza né ou não enraizar e agora só deixar um pouco com plástico por cima para aclimatar e depois plantar a gente está fazendo isso aqui individual ainda se usar o carvão mesmo moído dá mais resultado do que a a cinza né porque o carvão é bem mais efetivo para o enraizamento e para pega dos enxertos